Olá pessoal aqui é Zezé Alves nós vamos fazer um vídeo aqui na horta da minha sogra aqui na chacra dela nós vamos aqui colher umas abobrinhas uns tempero verde viu gente aí acompanha nossa ver que linda que tá olha aqui os canteiros maravilha a salsa aqui é salsa salsa né a cebolinha as alfaças que linda então a gordinha dela lá é faísca faísca tá comendo folha olha lá minha sogra aqui olha gente para quem não conhece ó canapu olha o tempo que eu não vi essa coisa canapu olha gente olha que lindo tem até canapu aqui qual que é a abobrinha aqui ó tanto de abobrinha olha aqui vem mostrar essa abobrinha que veio a minha sogra viu gente minha sogra Dona Rita minha sogra querida olha aqui que linda ó nossa que pastura ó essa aqui tudo a senhora que planta Dona Rita é a senhora aí filmaram né atrás da uncia aí na circo aí é o rúdio aí filma aí gente que linda a outra lá no final de Augusto vai lá tem mais sim lá no final tem lá tem mais ó olha a sua direita aí tem um super direito aí tem um lá na ponta lá tem mais outra nossa o tamanho daquela lá Pita lá na sua frente credo nossa pode mostrar bem do pessoal o presenteiro aí é o tamanho dessa abóbora olha aí olha a cenoura olha o canteiro de cenoura velho vai mostrando aí essa cenoura olha a cenoura da granja olha aqui bem grandinha olha aí ó olha aí ó aqui bem vai mostrar mais também colher as aboboras é pouco é essa faísca o moço que abobou né você é doido oi pessoal vou arrancar abóbora vou arrancar essa abóbora aqui ai não estou aguentando abaixar não os aziavos estão aqui opa olha aqui gente está contra o sol não está? olha aqui que maravilha oh bem sua glória opa marida essa era maravilhosa demais olha sua mãe falando aqui mô olha sim eu me sinto tão gratificante dessas coisas não não sou nada mas para mim nossa ela falando que se sente muito grata a Deus por essa horta não é domingo eu sinto muito grata a Deus tão gratificante por essas coisinhas igual qual para muitos não é nada mas para mim nossa é uma maravilha é verdade né né é verdade minha sogra do coração é isso é isso pois é gente é isso ai muita alface muita partura as alfaces talvez a gente pensa assim ah não dá nada mas pegando com Deus e cuidando é verdade com Deus na frente né com Deus na frente tudo é possível é verdade é isso não é isso viu gente aqui é a horta olha aqui a horta aqui na chácara da minha sogra muito maravilhoso viu gente olha para você ver gente é uma coisa assim muito gratificante é de Deus a gente tem que plantar cuidar né e aí o futuro aí ó retorna planta e colhe bons frutos viu que Deus ajuda a gente e prevalece na vida da gente então um beijo as alves fique com Deus se vocês gostaram desse vídeo se inscreva no meu canal viu gente Deus abençoe cada um de vocês tchau tchau